Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Fala aí galera, beleza? Japotamashira aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje a gente estou aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de react Vocês gostaram demais do vídeo que eu reagi ao Mihawk Que é o pro player da Godsent E hoje eu vou trazer mais um da Godsent Que é o Noel É um recordista brasileiro de kills do competitivo E eu acho que vai ser bem interessante eu estar reagindo a esse vídeo aqui Porque ele só mata na arma Ele não usa streak quando ele pega Então tipo, ele bateu recorde de kills somente usando a arma O canal do Noel vai estar aí na descrição Vão lá se inscrever no canal dele Que ele está quase pegando 20 mil inscritos Então recomendo demais o canal do Noel E se for novo aqui no canal também não esquece de se inscrever Deixar o like que me ajuda muito gente O likezão é muito importante Ative o sininho e dá as notificações também Pra vocês não perderem mais nenhum vídeo aqui do canal E por último, participem aí do sorteio Que está rolando lá no meu Instagram De 10 mil Codepoints Esse sorteio vai acontecer no dia 19 do 9 Então falta muito pouco pra acontecer Então corre lá no meu Insta que está aí na descrição E participa hein Nesse jogo eles estão jogando aí contra a Enxame Gaming Só que atualmente a Enxame Gaming não tem mais time né Porque a Line está tudo na NTZ Nossa, a rush do Noel é muito forte É muito boa Vem um Mais um, mais um Mais um meado, mais um meado Mais um muito meado Muito meado no CT Vou pegar ele Vou pegar ele É massa Esses vídeos que eles colocam em cal né meu É muito da hora Já está trofa Tem mais um aqui Tem mais dois Tem mais um rapaziada Tem um No meio Lavanderia Vou colocar um trofa aqui na frente Cozinha, tem cozinha, tem cozinha Tu vê que ele vai matar na granada, gente Nossa, tecou o cara na granada Tem mais um indivíduo, tu ganha? Saiu, saiu Ah, é muito meado Não acertei o e-mail, mano Ó, o Noel está sozinho aí Perto da zona Matei, matei os dois Matei os dois Pra quem tiver curiosidade De saber que celular o Noel joga Ele joga num iPhone 8 Tem um meado atrás de você, Joe Tem um meado atrás de você Meu Deus, meu Deus Ó, tem um cara atrás dele já Que isso Já tô na garagem já Ó, ele já pegou streak já Cofre Deixa que eu te coloco, deixa que eu te coloco Cofre Clodinho já Clodinho já Clodinho já Meu Deus, meu Deus, meu Deus Peguei? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Mulher condicionado Tá, eu tô aqui Tem aqui, Mihawk Tem dois aqui, Mihawk Dois aqui Tem mais um, Mihawk Vai entrar Target inside Não dá pra segurar sozinho Tem quatro pessoas, gente Não vai dar pra segurar sozinho Peguei um Vem logo Espera, espera Chegou Tem costas Tem costas Meio um de vida Meu Deus Eu não vi esse carro Eu enxerguei Por onde vocês querem? Por onde vocês querem? Eu nasci redondo Tá, 11 barra 3 Cala, Cecília, Cecília, Cecília Cecília, Cecília, Cecília Tá aí, Cecília, tá aí Bora, tem mim aqui Ele tá ficando Ah, tá aí Cecília, onde que é Cecília, galera? Não, vou deixar aqui o troço na fala Caraca, os caras tem que gravar o alto Os nomes aí Cecília Ah, Cecília aí, ó Onde que o Noel morreu, então? Marca o cumbico, Major Pra piscina Por isso que é bom, né? Você... Você vê esses vídeos que tem Calma, mano Eu tô muito ansioso pra ver O vídeo, né? Que os properes vão postado No Mundial Aí eu quero ver Deixa que eu ficar aqui, daí Deixa que eu ficar aqui Porque eu... Mano, o Mundial vai pegar fogo, rapaziada Vai ter uma vaga só Na quarta fase do Mundial A movimentação do Noel é muito boa, cara Mas ele também tem muita bala, né? Você não gosta? Tipo... A precisão dele é boa demais Boa, boa, boa Quem é do competitivo, velho? Você tem que ter uma mira muito boa Porque... Todos eles vão ter uma movimentação insana, né? Olha isso Eu venho cair de mal Pegou miado Pegou miado Nossa senhora Mais um CT, mais um CT CT, CT Ele tem um de vida Caralho, mano Ele levou uns 4 ali Tá certeza Mais um CT Mais um CT Pegou miado Pegou miado Voltei, voltei Voltei Bom buraco E a HUD do Noel Vocês percebem que ele usa o dedão Indicador Pra virar a tela, mano Mas eu não consigo Essa HUD é muito difícil Mas eu vou tentar trazer um vídeo pra vocês também Com essa HUD do Noel Smoka alguém, velho Mano, ele tá rapando todo mundo, Noel Ele tá matando todo mundo Onde que eles vão nascer? Escada dupla Cozinha Também dois cozinhas Escada dupla Escada dupla vai ter ZHE Minha e minha Boa, peguei um miado Não, pegaram, não é verdade Caraca Prefairizão Peguei Três cozinhas 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 É o Mihawk falando, eu acho O Tchal três Três up J Se escada dupla Eu vou passar pelo meio Vou redondo Meu Deus 50 agora Eu vou contestar Já tem redondo 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 Já tem dois no Pro Bora, tô indo a rebota Tem mais um, mais um Um dos jogadores Da God Sent Que eu não conheço muito É o Dead E também Esse Joker Não conheço muito ele Saco Um de vida Um de vida no redondo Mas ele jogou muito Um de vida no redondo Sim, ele jogou muito Um de vida no redondo Com o inimigo Um de vida no redondo Coloca, um de vida no redondo Lavanderia Mais um, mais um, mais um Descendo aí Mais um, mais um Descendo aí Mais um, mais um Descendo aí Peguei, peguei E aí, B Oh, tô preta Peguei o DMC Vou achar CT Vem comigo Tô com o tio Vamo Esquerda tem, cara Direita tem também Meado Nossa, tá muito meado na direita Esquerda, esquerda Caraca, noelzeiro Muito meado Eu tô indo Eu tô indo cofre aqui Eu tô aqui dentro da cozinha já Tem que ir comigo Tem cofre, tem cofre Tem três, gente Três dentro, três dentro Quatro dentro Foda-se, quatro dentro Foda-se, quatro Foda-se, quatro Faz a guerra Faz a guerra Vamo subir A comunicação deles é muito boa Tem três dentro E são bem calmos também Tipo, tem uns que Ficam muito desesperados Pilar, 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 pilar E aí a cal fica muito bagunçada Como agora a gente já é um time Que já tá faz tempo jogando junto, né Os jogadores É claro que teve algumas mudanças Mas Os cara treinam direto Então se acostuma fácil Passar cal Entrosamento Meu Deus Um indivíduo a cada um, velho Pelo amor de Deus Tenta contestar aí Quem morrer Nossa, que granadinho O cara saiu já Fica quadro Fica aqui Fica aqui, mano Vem pra garagem Volta, volta 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 Tô voltando Tô voltando Ai, tô treino Tô treino Vem, vamos juntar todo mundo Com o ar-condicionado Vem Bora, bora, bora Tô com o Jocro aqui já Tô atrás de vocês Mano, os jogos Imaginando Jogos do Mundial Vai ser no detalhe Os times aqui no Brasil Eles estão muito treinados Os caras estão treinando Nove horas Dez horas por dia Rapaziadinha Tipo, é muita coisa Tem gente que pensa Que entrar no competitivo É fácil, cara Mas Os moleques se destacam São os caras que mais treinam Por exemplo, a GodScent É um time que mais tem título Aí no cenário do COD Mobile Os caras ganham muito Agora que tá vindo aí Uns times que Já tão batendo de frente Porque no começo, mano Só dava a GodScent Atualmente Tem a FEB Tem INTZ Tem a Chave Coense Então, mano Tem muito time que Vem forte, né Tá no cubículo, mano O cubículo tá fixo, ó Tem mais um Tem 3 Tô Bidi, tô Bidi Tô Bidi 40 barra 17, cara Tem banco, banco, banco Peguei um, peguei um Tem mais Fica muito difícil Quando O cara tá na zona já O time que tá na zona Fica muito difícil De perder, meu Muito difícil Você vai ter punho de vida Vai matar Por isso que tem que Rotacionar rápido Na zona de conflito Meu Deus Piscina, piscina 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 Hummm Que saco, velho Ó, o time da Enxame Game Agora tá Tá recuperando Engraçado é que o O Noel, ele tem muita paciência Se fosse eu, já teria usado Todos os streaks Peguei Poxinha, peguei Nice H, H, cuidado Peguei Tem buraco Tem buraco Tinha um dentro Tinha um dentro Ele tem um dentro Ah, é o cara de dentro Que me matou Ele me fodeu também Vai lá, vai lá Tem escada dupla Tem escada dupla Tem escada dupla E aí falta o mercado Mesmo carro Tô dentro Tô dentro Nossa mais um monte dentro Taca aí rapaziada Taca aí rapaziada Mais dois Peguei Noice Limbe Limbe Tô fundo de vida Boa Taca aí Entrou 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 Começou ficar tenso Começou ficar tenso Peguei Peguei Olha o Major jogando Mas agora que eu fui ver que o Major tava ali Buraco 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 Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa Peguei três velho Tava morto velho Noel ficou puto agora Mano ele levou todo mundo ali Ele tá puto Meu Deus Boa 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 Vamos 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 Peguei porra Peguei porra Vem 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 Engraçado Não tô segura pra não comer essa Não contestar mano Vem 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 GG rapaziada aí ó 400 ganhou Mano você é louco velho O cara matou 53 Vamos ver o placar aqui ó Noel ficou 53 barra 22 32 Mihawk ele ficou 22 28 O último ali ó Que não dá pra vocês ver por causa da face scan Ele ficou 16 barra 32 É o Major O Daddy 21 barra 23 Joker 28 27 É É foi bem acirrado Você vê que Os cara tudo do comp mano Os cara mata demais Demais da conta ó 33 26 26 24 22 Então Mano Tem que Tem que ter muita gunfight Saca Mas é isso aí gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo aí Reagindo A um pro player da Godsent O Noelzão Que inclusive Eu já fiz um vídeo reagindo a ele Então esse é o segundo vídeo Que eu reajo ao Noel Se gostaram desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal se for novo Se inscrever no canal do Noel Que tá aí na descrição E tamo junto família Um abraço do Japa Tamashiro E até o próximo vídeo Fui